Bom dia pessoal! Pessoal, hoje eu vou aqui nesse vídeo falar sobre chapisco. Muita gente não leva a sério o chapiscar a parede, uma laje, ok, uma parede de broco ou parede de tijolo. Mas deveria levar, porque o chapisco é o que faz aderir melhor a massa do embolso na parede, não deixar que ela venha soltar duramente. Não basta só usar água, areia e cimento. Tem que usar algum aditivo para deixar a massa mais flexível e ela fixar melhor na sua lajota, ou no broco ou no tijolo. Qual que eu vou usar aqui o aditivo? Eu vou usar esse aqui, o chapisquinho da Dry Labs. É um ótimo aditivo ao qual vai aderir melhor o meu chapisco na laje. Ele é antifungo, é antimofo, ele deixa a sua massa mais flexível, ok? Ele vai dar uma aderência melhor na minha laje, nesse caso aqui, vai segurar melhor na laje. E com isso vai ficar também a massa do embolso mais fixada no chapisco, aonde o chapisco está fixado melhor na minha lajota. Então, eu estou com um traço aqui de três latas de areia, uma lata de cimento e quanto eu vou usar esse aditivo? Você dá uma mexidinha. Esse potinho aqui é um litro, eu vou usar dois litros. Você quer saber aonde comprar? Está aparecendo aqui o site, aqui na tela, ok? O site e todo o endereço, a página de venda, né? Vai estar na descrição desse vídeo, aonde você vai entrar na descrição. Vai achar o link, vai clicar nele, vai direto para a página onde você vai comprar, ainda com desconto. Isso mesmo, se você usar o código de desconto JD, que é o código que está aparecendo também, JD5, você vai comprar, vai ter um desconto especial para você escrever JD. Então, vamos aqui fazer a mistura. Já está pronto aqui, já, ó. E o bem interessante é que ele é antifungo, ok? Ele é antifungo, então isso é ótimo, né? Esse produto aí. Agora aqui, ó, a gente vai aplicar na laje. E você vai ver o chá piscando um pouquinho. Ó, fica a massa bem legalzinha, hein? Olha só como a massa fica cremosa, ó. Fica bem melástica, está vendo? Então, rapaziada, aqui cada traço você tem que usar uma quantidade do produto, ok? Aí eu coloquei para o traço, né, de duas, três latas, né? Eu coloquei aí um baldinho, dois baldinhos de chapisquinho. Rapaziada, uma coisa bem interessante que muitas pessoas não fazem e acaba queimando o chapisco, que é molhar a parede. Muitas pessoas não molham a parede, né? Apesar que muitas pessoas nem chapiscam, mas eu não recomendo, não aconselho a pessoa não chapiscar uma laje, né? Ou uma parede antes de embossar. É necessário se chapiscar para poder aderir melhor o embolso. Ainda mais de uma laje ainda, que é onde o embolso fica, né? Praticamente, espendurado de cabeça para baixo. Então, tem que molhar a laje inteira, chapiscar. Por que molhar? Para o chapisco não secar rápido e não acabar queimando o chapisco e não adiantando de nada. Porque quanto mais secar lentamente, mais com resistência ela vai ter mais segurança aí na laje, no embolso. Agora, vamos fazer a aplicação do chapisco na laje. É bom você ter em mão uma luva, ok? E um óculos de proteção para não cair aí chapisco, né? A massa no seu olho, beleza? Olha só, a massa já está aqui já no ponto exato, ao qual eu gosto. Nem a massa muito mole e nem a massa muito dura, mas cremosa. E vamos chapiscar aí na colher. Isso mesmo, vamos chapiscar na colher. Porque para dar uma aderência melhor, é o chapisco na colher. Eu não sei e não consigo chapiscar na vassoura. Não, porque a massa na vassoura tem que ser a massa bem mole para poder ela, você conseguir jogar. E na colher não, a massa mais cremosa, mas um pouco mais firme. E ela vai dar uma segurança melhor, que com o impacto da massa, acaba fixando melhor na laje. E aí você está vendo aí como é bem legal chapiscar. Agora você está vendo aí, já chapiscuei um bom pedaço aí da laje. Agora você tem que fazer isso aí, molhar a laje. Para que você está vendo, tem uma parte branca que está secando rápido, a laje está descoberta. Mais uma água ela aí, hoje, umas 34 vezes, para poder ela secar lentamente. E ela fixar bem o chapisco na laje e não deixar aí que ela venha queimar, ficar esfareando. Você passa a mão, fica soltando aquela massa. E nesse caso não vai acontecer isso, por causa que além de ter o produto chapiscuinho, também a gente está molhando para secar lentamente. Esse é o modo correto de chapiscuinho na laje. Todos os processos que a gente está fazendo, você está assistindo, é o modo correto que você tem que fazer. Vamos ficando por aqui. E se você gostou, dá um joinha, se não se inscreve no nosso canal e compartilhe com seus amigos na página do Face, no grupo do WhatsApp. E para todos os seus parentes, amigos, vizinhos que estão compartilhando o vídeo de vocês ali. Valeu!